Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui pra fazer mais um vídeo. Pra quem me conhece já sabe que eu trabalho com eventos e eu faço eventos mais ligados ao mundo infantil. Acontece que eu acabo fazendo qualquer tipo de evento quando tem a procura, seja aniversário de 15 anos, debutante, formatura, casamento, chave bebê, enfim, eu acabo fazendo qualquer tipo de evento. E nesse final de semana eu fiz um evento pra uma jovem de 20 anos e os convidados eram o que? Jovens dinâmicos. E esses jovens, eles dão um pouco de trabalho, né? Porque estão com a testosterona lá em cima, energia mil, e eles dão um pouquinho de trabalho. Mas ao mesmo tempo é divertido e acaba trazendo um pouco mais de conhecimento pra esse mundo jovem. Porque assim, eu já passei dessa idade, eu tô com 35 anos, mas como eu estou com o público, eu acabei me acostumando um pouco a ter esses jovens, ser atualizados por esses jovens. O que acontece? Eu nunca soube que eu tinha tanto filho, tanto sobrinho, tanto irmão, num lugar só. Porque os jovens, eles criam gírias. Isso desde sempre. Então, eles criam gírias entre grupos, né? Entre eles pra se comunicar melhor. Mas acontece que a gíria se torna um hábito, que aí eles conseguem se reclir em qualquer outras pessoas pelas gírias. Ou seja, você tem que estar atualizado pra saber o que o jovem tá querendo falar com você, o que ele tá querendo comunicar, o que ele tá querendo levar. Enfim, você precisa estar atualizado. Se você quiser entender essa língua dos jovens. E eu passei por isso. Então, eu sei como que funciona, eu tô dentro desse mundo. E graças a esse evento, surgiu uma ideia muito interessante de fazer um vídeo relacionado a gírias, né? A forma que os jovens se expressam entre eles e acabam levando isso pra fora. Isso me trouxe pra fazer um vídeo um pouco diferente. E pra fazer esse tipo de vídeo, eu vou fazer um quiz. Exatamente um quiz pra saber se eu tô por dentro dessas gírias e expressões populares adulto. adulto aqui, jovem ou enfim, qualquer coisa. Então, vamos lá. Eu peguei um desafio aqui, quiz, que seria, eu não sei nem o nome desse site, mas eu tô acostumado, quando eu faço esse tipo de teste, eu faço pelo BuzzFeed. Esse aqui é o site que eu não sei nem o nome. Mas vamos lá, vamos começar a fazer esse tipo de teste, kit, quiz, uma enquete. Pense do jeito que você achar melhor. Vamos lá. Analise cada questão e dê a resposta que achar mais adequada. Questão número 1. Qual a opção que descreve melhor a expressão estar com a pulga atrás da orelha? Gente, isso aí já não é tão jovem, né? Isso aí eu já, desde que me entendo por gente, essa gíria já existia. E, pra mim, estar com a pulga atrás da orelha é estar desconfiado. Então, aqui as opções, desconfiado, cismado com alguma coisa, escreve um sinal que nasce atrás da orelha, expressa sentimentos de alegria, confiante, o que diz três vezes, é desconfiado. É opção A, certo? Vamos lá, a questão número 2. Quando se diz aquele sujeito é boa pinta, isso quer dizer o quê? Pra mim é uma boa aparência. Então, tá aqui, ó. Homem que gosta de se maquiar, tem boa aparência, ainda arrumado. É essa opção aqui. Ele é um excelente pintor, tem no rosto um sinal que chama a atenção, e código hacker. Não, é a opção B, certeza. Questão 3. Quando alguém usa a expressão brega, está se referindo a... Pra mim, é coisa velha, né? É coisa... Algo do tipo, né? Deixa eu ver. Coisa difícil de se conseguir, frase de jornalista que quer dizer aquele que sabe, estado de meditação entre os orientais, fora de moda e dos padrões de beleza tradicional, ou coisa avançada demais para o seu tempo. É a letra D, certeza. Vamos a mais uma questão. Número 4. Qual das opções descreve melhor a expressão Casa da Mãe Joana? Eu conheço como essa expressão Casa da Mãe Joana, é porque assim, em determinado lugar pode tudo, tipo na sua casa, ai, aqui virou Casa da Mãe Joana, aqui pode fazer qualquer coisa, virou bagunça, algum do tipo. Aqui, ó. Lugar bagunçado, sem disciplina ou regras. É isso mesmo. As outras opções são Lugar, ordeiro e destino à disciplina, lugar de boa comida, local de meditação, espécie de pousada. Não, é isso aqui, ó. Letra A. Então, mais uma aqui. Uma pessoa chamada de carrapato é, é aquela pessoa chata, né, que não sai do seu pé, pra mim é isso, vamos ver, alguém que está sempre colado nos outros, é isso aqui mesmo. Sujeito de grande estatura, termo usado para descrever quem cria patos e alguém com muita sorte nos jogos, antiga tradição indígena, que significa sapatia. Não, é essa mesmo, é a letra A. Pelo visto, esse quiz aqui, eu acho que eu vou acertar tudo, mas vamos lá. E eu esperava outro tipo de quiz, com outro tipo de gíria, que era mais atual entre os jogos, mas não foi bem isso que apareceu aqui. Questão 6. A expressão bater boca é melhor escrita por qual das opções de abaixo? Gíria entre dentista? Não. Duas pessoas conversando de forma ríspida, outra vez amigável. Sujeito friorento, ato de confessar pecados, e não é essa aqui, é a B. Duas pessoas conversando. Vamos a mais uma. 7. Alguém chamado de cabeça oca, está sendo chamado de quê? Sujeito dotado de certa irresponsabilidade, ou de demora fraca. Elogio que significa pessoa íntegra de grande moral. Cavador de poços profundos. Contrutor de canoas que retira. Inteligente de... Não, é isso aqui, é irresponsabilidade, letra A. E vamos para a última questão, que é a número 8. Para encerrar esse quiz, vamos ver que nota que eu tive. Mas eu acho que o pessoal tem todos aqui. Questão 8. Uma mulher chamada de perua, está sendo chamada de quê? Mulher que se veste de forma extravagante, ou excêntrica. É essa mesma aqui. Melancólica, que não sabe cantar com entonação, que sabe preparar pratos exóticos, e expressão para rotular o que entendem as plantas nos pés. Não. Sem dúvida nenhuma, é a opção A. Então vamos ver o resultado. Para ver o resultado, clique no botão conferir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê a resposta? Acertei a primeira, acertei a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e tal. Acertei toda. Você marcou 8 pontos de possíveis. Avaliação final, seu aproveitamento foi excelente. Parei que interessante. Mas acontece que esse tipo de quiz aqui, não era o tipo de quiz que eu estava querendo fazer, que era mais voltado para a agilha atual, dos jovens dinâmicos. De qualquer forma, esse tipo de gíria passou por aqui, eu me dei bem, e eu vou procurar um outro tipo de gíria, mais voltada para os jovens, que é o que eu queria fazer, e para saber se eu estou por dentro de algumas gírias. Por exemplo, eu vou te citar 3 gírias que eu passei nesse evento, que é o que marcou bastante. Que o jovem chegava para mim e falava assim, e aí pai, faz um drink para mim. E aí pai? Como assim, e aí pai, faz um drink para mim. Outra gíria, e aí irmão, faz um drink para mim. Eu vou referir só alguém, porque eu estava voltado para barman. Irmão, porque irmão, ou mano, ou algo do tipo. Essas são as 3 gírias que eles mais usam. Pai, mano, irmão, ou pode pá, ou algo do tipo. Enfim, são gírias que eles criam entre eles, que olha, você precisa estar bem atualizado, bem por dentro das coisas, para você se relacionar. Porque não existe outra forma de você se comunicar com eles, se não for através de gírias. Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo voltado mais para os jovens dinâmicos, eu espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, eu vou trazer um quiz aqui, mais voltado para os jovens da atualidade, para saber se eu estou por dentro dessas gírias aí, tá bom? O meu nome é Ricardo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa aquele seu like, que ajuda bastante a incentivar eu trazer mais vídeos. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o botão de notificação, e não perde mais um vídeo que eu vou lançar, tá ok? Para todos um grande abraço, eu espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais!